Eu sou a Laura do Desapegou. Desapegou é um trabalho de venda de imóveis, objetos, tudo que tem dentro de uma residência, pode ser um apartamento, uma casa, um estabelecimento comercial. E hoje eu estou aqui no apartamento de uma cliente que mudou para outro estado e ficaram muitos itens para vender. Desde sofá, poltrona, telefone antigo, mesinha lateral, candelabros, vasos, porta-vasos, cachepô com plantas, quadros, tapetes, cortinas, antiguidades, louças. Tem também livros, tem uma biblioteca bem grande com livros, tem quarto com cama, roupeiro, roupas, objetos de decoração, itens do dia a dia, enfim. Tudo isso vai ser vendido e vai ser vendido aqui mesmo. Então, se você precisa de ajuda para desapegar, vender tudo que tem dentro de um imóvel, desde imóveis, objetos, tudo, esse é meu trabalho, é o Desapegou. É só entrar em contato, a gente vai até lá, faz uma avaliação, essa avaliação não é cobrada. Depois a gente organiza tudo, faz a venda e quem nos contratou não se envolve com nada. Tudo é por nossa conta. Então, se você precisa de ajuda, entre em contato. Desapegou.